o vergonho 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 nova era games jogos para Playstation 3 Playstation 4 e Xbox One em mídia digital só dá para pegar ele tá parecendo tiririca bestado se foder para mim vai lascar para você velho caralho mas ficou carinho elétrico bolado vai dar estouro em energia na frente ali ó eu aposto que eu aposto que eu aposto que o dinata tem um carro desse aqui tunado tá bloqueada não tem essa porra não aí ó meu carro tá com o corpo do comando eu caí um rápido velho é mano rápido de de saída aí é ué nossa ele tem tipo a Electro ela não os caras estão explodindo tudo mano mano esse 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 maninho que cria a corrida aí ele gosta de botar esses restaura cara vai cara eu estou restaurando calma tem um tempo de delay o louco mano louco 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 o louco o louco bicho barbaridades nossa senhora olha isso quem vai na frente só vai explodindo não sai 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 ah o cara fica travando na rampa sai filha da pia eu vou eu só não vou xingar aqui que a minha mãe vai ouvir velho mas olha que cara safado aquele mano velho que cara tem que sair da cabeça tá já mano esse cara ele tá ligado pra fazer ai mano tem um carro queimar também ali ah eu tô zoando aqui porque ele tá travado lá em cima ele não vai passar mano Vai, vai Vai, azelele do caralho, filha da puta Tem que botar um pé na minha janta, velho Dá uma batidão nele Tem que tirar o carro dali, velho Olha lá, ele não sai no restaurante, safado, mano Filho da puta Ainda conseguiu Conseguiu o que? O bagulho tem que ir em uma velocidade do cabronco ali O cara conseguiu Não, ele subiu, não conseguiu subir, não Ah, tem que subir Ah, velho, vai sair de frente Sai, mano, não arme ela não Não vai dar não, hein Acho que não vai dar não Ah, mano E essa câmera, cara, eu odeio essa câmera, velho Eu já falei que eu quero que tire ela E aonde tá o checkpoint? Tá lá em cima, velho Os caras já tão fazendo lá Sai, mano, sai Nossa, tá desneguindo muito no gás, velho Cê é louco, tiozão Agora vai, agora vai, agora vai Não, filha da puta, não É questão que o carro bate, né Nossa, eu tô lá em cima, mano Opa, eu parei Não, 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 não Acabei de atropelar a NFC Tá lá onde eu prazer, velho Porque... Ah lá, velho O carro ficou travado aqui na parada Não tem como pegar, velho Não acredito Vai, o cara vai me derrubar Filha da puta O cara fica travado no bagulho Briga de Volt aqui, velho Tá doido? Para de bater, ô filha da puta Eu tô tocando no teto É no teto mesmo Vai, vai, vai Onde tá, onde tá, onde tá Mas ele não tem, ele não tem aderência aqui, velho Vai, vai, vai Ele não tem aderência, cara Ele tá do outro lado ou tá em cima? Tá em cima, velho Tá em cima, velho Tem que passar do teto ali, ó Ah lá, não consigo fazer nada aqui Meu carro não sai, travou aqui, ó Caralho, o carro trava no teto, velho Que porra é isso? Mano, que agonia que me dá aqui, velho Eu não consigo fazer nada Ah, vou restaurar Não adianta ficar aqui, não É que a rampa, ela já Ela foi me dar uma batidinha Você dá uma batidinha nela Catei, 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 catei Vai, filha da puta Ah, o cara me tirou Nossa, o cara me tirou também O cara me tirou também Olha que eu ia passar O cara entrou na minha frente, mano Sai, 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 vai Mano, que bug, velho Eu restaurei Ah, que isso, velho Porra, não dá não Agora sim Eu piro com essas corridas Sempre padrão, assim Vai, 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 vai Aê Os caras tão lá na casa do caralho Eu tô em 12 Peguei, peguei Tô em 12 12 foi foda Olha o Dr. Laranjão Tô em 12, porra Tá ligado? Eu tô em 12, na parada É a limpa de padrão Analfabetismo Ah, mano Não, cara O bagulho Deixa eu colocar a câmera Isso é louco, tio Tem que fazer aqui Não, você faz o bagulho E você tem que entrar muito no gás Você vai ter que pegar o checkpoint lá na ponte, cara Tem que torcer pra... Mano, o bagulho é doido Tem um bagulho doido na frente, velho Sai, 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 sai Não chega É, Michael Vai, moleque É, Michael Vai, moleque Vai, vai, vai Vira, vira, vira Parece que teve um mano que passou aqui já, velho Não chega, não chega É, Michael Eu bati de front ali, mano Vai, vai, vai Vai lá, velho Chega, carrinho Chega, carrinho Ah, meu carro não chega, velho Meu vai chegar Meu vai chegar Meu vai chegar Bota pra trás Não, mano Não chega, velho Bota pra trás pro carro empinar Bota pra trás pro carro empinar Pra baixo, você fala Que loucura, velho É Pra o carro subir à frente Vai, 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 vai Ó, os caras tão terminando Vai, vai, acelera aí, mano Nossa, eu errei, velho Mano, que loucura aqui, velho Vai escolher umas corridas tipo satânica, né Vai Satânica, velho Tipo capeta, tá ligado Ah, mano, eu não consigo chegar, velho É só colocar pra baixo, Dinata Já coloca pra baixo na hora que você sair da rampa Que ele perdeu Ah, velho Olha, eu ajeitei pros caras, velho Ai, caralho Eu não consigo encaçapar ali, velho Vai, 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 vai E tem que ir aonde aqui agora? Tem que pegar o outro? Nossa, e pra dar respawn certinho aqui Como é que eu vou fazer? Meu Deus Não dá pra dar respawn ali, velho Ai, peguei, 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 peguei Cara, eu tô oitavo, mano Nossa, tem que entrar naquele outro demônio ali, é? Cê é louco? Que bagulho do demônio? Que que é isso, mano? Cê começa aqui já no desenrosco Não, então, aí cê já tem que cair Não, lá Ah, mano, olha o cara dando ré, velho Ah, velho Sai, fila da... Que bagulho bugado essa corrida, cara Que que é isso? Caraca, corrida louca, mano Corrida louca Da hora Não, não, não Ah, mentira É que um cara explodiu É que os caras acabam atrapalhando Acaba atrapalhando o desenvolvimento Aí, cheguei Aí, mano Ah, mano O jeito que eu caí, velho O jeito que eu caí Ah, mano Que joker Eu tô lá embaixo Você que me capotou ali Você que me falou o que de mim Calma, calma Fria, fria Não Cê já começa bugado na corrida, mano Aqui, ó Você já tem que ir dar uma restaurada monstra Vai restaurar Tem que vir por aqui, gente Ó, dá a volta aqui, velho Ó, tem que vir aqui Entrar aqui, mandado É, tá legal Sai, sai Ah, quem é o miserável que bateu em mim ali, cara Foi, foi Ah, mano Que merda, velho Peguei? Ah, mano Eu não peguei Tá lá em cima Ah, não acredito, cara Caralho, eu não acredito Que a gente não vai encaçar a paca Caraca, vai, vai, vai Eu consegui entrar Mano, eu ajudei dois caras a passar, velho Quando eu fui passar O mano Bateu lá na traseira Acho que foi o dinato Ficava rosa Vai, vai Vai Pega a distância aqui, mano Ah, mano Eu não consegui entrar direito Ai, ai, ai Pera, pera Vai, mercedor Sai fora Peraí, peraí Não, que bug Ah, meu Deus do céu Que bug, velho Ah, não consegui entrar direito, velho Que agonia Sai, madruga Sai, madruga Mano Foi, foi Pode nada Ah, mano Pra atrapalhar Ah, ele me derrubou Ele me derrubou Esse laranja O data é muito largo Não, eu consegui nada O cara me derrubou, mano Mano, eu já Ah, cara Nossa, mas dá Peguei, peguei Vixe, maria Chupa Chupa toda Caralho, vai se fuder, velho Caralho Caralho, quase que eu peguei Volta, volta Ah, não Não, é uma volta só Porra Cara, isso aqui vai dar um ataque no meu coração No meu coraçãozinho Ah, cheguei em quarto Chuuu Pega, eu sou mitos Eu sou mitos Eu sou mitos Aí, beleza Mito, mito Ah, mano Não consegui entrar direito, velho Falou de nada Meu cara, eu vamo Cheguei, cachoeira Cheguei, vamo embora Vamo embora Vai, Michael Por aí mesmo, Michael Para de ser burro, Michael Joga pra direita aí Vai, reta Acelera Pode acelerar, dá nada Acelera de novo Ah, mano Não trava assim, não Vai, cheguei Vai, Michael Aí, o cheguei Aí, porra Aí, moleque Porra Chupa de nada Mais um início da carreira, velho Vai Caralho, a câmera do Dinex 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 Olha o Dinex Tá caindo de novo Isso é porque ele que tá chamando as corridas, velho Caralho Caralho Ele deu outro range kit Ou, a thumbnail dessa coisa aí Se é o ride aí Ou, dá Aquele loop ali Colado no outro ali Então é isso, galera Se você gostou Deixe seu like Se você gostou Muita ainda é favorita do vídeo Nela inscrito do canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Para estar acompanhando mais mais vídeos As redes sociais do canal Estão todas na descrição Também os canais dos manos aqui, certo? Vamos lá, Mercena Pede pra família compartilhar aquele like lá Vai, mano Que cê é o cara do like Like família Like favorito família É nóis Então é isso Valeu, Michael Valeu, Datão Um abraço E é nóis, galera Galera do canal aí Michael Kod Fortalecendo todo mundo aí Que tá participando da corrida aqui Datão, Desnata E Mercena É isso Valeu, Mercena Valeu, Dinateira Ele morreu Então é isso, galera Dejame Muito obrigado a tudo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Um beijo Nessas suas bolas gostosas e gordas E fuimos Fui Um beijo Tchau.